O Flávio, eu tô impressionada com o que a gente descobriu no Museu do Rádio. Ah, e eu? Não, sério mesmo. Quando é que eu ia imaginar que o Emílio e a Arací foram casados? Pode crer. Ela é minha tia, eu nunca soube de nada. Gente, mas por que será que eles se separaram, hein? Não sei. É um mistério. E nos arquivos do museu não falavam nada sobre isso, né? Mas assim, a época que eles se separaram, o caso é com a época que ela saiu do rádio pra ir pra TV. Será que ela conheceu alguém na TV e, enfim, se interessou e é por isso que eles se separaram? Ora, pode até ser, né? Mas não faz sentido, né? Porque se fosse isso, o Emílio que poderia odiar minha tia, né? Mas não a minha tia odiar o Emílio do jeito que ela odeia. Aí você tem razão. Tem alguma coisa nessa história que a gente tem que descobrir. É, eu não sei o que que é não, mas eu tô afirzão de descobrir. Vem cá, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Eu tô interessada nessa história porque eu quero descobrir, enfim, por causa do Emílio, né? Que ele tá passando o maior perrengão, eu quero ajudar ele. Agora você... Porque eu acho que não faz bem a gente guardar rancor dentro da gente, sabe? E se minha tia resolvesse esse assunto, eu tenho certeza que ela ia ser muito mais feliz. E tem um outro motivo também. E que motivo é esse? É que eu adorei te conhecer. Curti o seu jeito, o seu astral. E eu tô afirzão de passar muito tempo do teu lado, sacou? Nossa, Bernardo, que susto. O que você tá fazendo aí? No escuro, sentado, sozinho? Tava te esperando. Pra quê? Pai, por que você tá fazendo isso com a mamãe? Isso o quê? Eu sei que você tá tendo um caso com a Janaína. Ah, meu filho, mas de novo isso, eu já tinha te explicado. O namorado da Janaína me mentiu. Pai, para de mentir pra mim, caramba! Eu vi quando você foi sair pra jogar teu tênis, eu já achei estranho que você foi ser a tua raquete e eu te segui. Quem disse que você foi jogar tênis, né? Foi encontrar a bonitona da Janaína. Quer ver as fotos? Bernardo, você tá me seguindo. Tô. Não adianta ficar estressadinho, não, que quem tá nervoso aqui sou eu. Tá, tá bom, meu filho. Eu estou tendo mesmo um caso com a Janaína, mas... Bernardo, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Você dar um colar 40 mil vezes mais caro pra Janaína que o anel que você deu pra minha mãe de 20 anos de casado não é nada sério. Imagina. Meu filho, você é muito novo. Tem certas coisas que você não entende ainda. Me explica. Eu sou casado com a sua mãe há 20 anos. Quando você é casado com uma pessoa esse tempo todo, Bernardo, tem certas coisas que acontecem. Quando você chegar na minha idade, você vai entender. Eu nunca vou entender isso, não, pai. Eu... tô decepcionado com você, cara. Droga. Quer dizer que você gostou de me conhecer. Uhum. Adorei. E quer passar muito tempo do meu lado. Muito tempo do seu lado. Então, Flávio, amanhã eu vou... Eu vou cedinho lá falar com o Emílio pra tentar descobrir esse mistério, né? Do casamento, dar assim, com o Emílio. Tá, não. Tudo bem. Eu também vou tentar dar uma sondada na minha tia pra ver se eu consigo arrancar alguma coisa dela. Agora, eu vou logo te avisando, hein? Vai ser bem difícil. Até porque ela odeia falar nesse assunto. Mas eu acho que a gente vai acabar descobrindo. Não, na verdade, eu tenho certeza. A gente vai conseguir descobrir essa história toda. Além de otimista, você ainda é determinada. Tô custando cada vez mais você, sabia, Clis? Boa noite, Flávio.